E aí pessoal, Thiago voltando aqui, já peço desculpa pela qualidade do auto Cartão de memória da GoPro, encheu galera Encheu Aqui é o acesso à lojinha do pai Matheus O engraçado é que o acesso é no barro né Não sei se tem outros acessos, tem outro que eu vi que também era pro barro né Não sei se aquilo é esse A gente tá em boa vista pessoal, já tá pertinho do Campina Grande Já tá perto da Praça do Meio do Mundo A Ana já guiou aí, eu já dei uma descansadinha Já brinquei um pouco com os meninos ali atrás Acho que na volta eu vou fazer mais disso também Né A Ana tá dizendo que sei não A verdade é que a 412 Ela não é a mais movimentada Mas também ela não é a mais tranquila Tá, não é o trânsito mais tranquilo E também as condições dela não são As melhores que a gente pegou Tá, ó Tem muito disso aqui que a gente vai passar agora, ó Buraco tapado Tá vendo? Buraco abrindo, buraco tapado Ó, ali o buraco Foi feito serviço Então assim Desde Monteiro Pra cá A gente depara com bastante disso Tá É Se for comparar assim Eu tenho falado, ah, de janeiro pra cá Não sei o que O que eu posso dizer? De janeiro pra cá Foram tapados alguns buracos Mas outros abriram Então é como se tivesse pau a pau Com essa mesma coisa Né Mas é isso aí pessoal A gente começa, opa Tem que desligar o para-brisa, né Vocês já estavam aí Tenso É Sim, mas a gente pegou essa garoazinha aí Passou Bom clima ameno, né pessoal Eu prefiro dirigir assim, tá Graças a Deus a gente não pegou chuva forte Em nenhum momento da viagem Até agora É provável que pegue chegando em João Pessoa Não sei Já Já descobre Mas assim Esse clima mais ameno Esse clima mais assim Essa garoazinha E tal É legal pessoal Eu acho legal Tá vendo um buraco aqui Tá vendo um buraco aqui E aí E aí E aí, meus amigos Chegando aqui na Praça do Meio do Mundo Pertinho de Campina Grande Então, galera Quem vem pelo litoral Não passa aqui pela Praça do Meio do Mundo E vocês já sabem O mais antigo aí do canal Já sabem o que eu vou fazer agora, né, galera? Às vezes diz pra se inscrever no canal Mas vocês sabem Beleza Se você não sabe Eu vou comprar aquela buchada ali, galera Pra uma buchada Uma carnezinha de bode Aqui, ó Chegando aqui na Praça do Meio do Mundo João Pessoa 166 quilômetros Eu vou pegar a esquerda aqui Com quem vai a Pato Soledade Vou rodar mais ou menos um quilômetro Aí não tem erro Porque já é identificado aqui A questão Da venda aí do bode Dessas coisas Aqui a gente tá na Praça do Meio do Mundo Certo? O mato cumprindo tudo Aqui E aqui, pessoal, muito cuidado, né? BR-230 Aqui a gente vai ter mais movimento Do que a 412 Bem mais Porém, pessoal Nós só vamos pegar movimento Até Campina Granda Bater Campina Granda duplicado E aí fica de boa É muito bom Vou levar vocês lá na buchada Pra vocês verem Onde é que eu compro a buchada Na joia Vou entrar ali Vou prestar atenção No preço, pessoal Pra falar pra vocês também Tá certo? Tem a turma ali Atrapassando o caminhão Vamos mais devagar Sem pressa Olha só Tá vendo? Já tem a sinalização aqui, ó 200 metros 100 metros Carnes e buchadas É aqui que a gente entra Fechado Você foi tentar Comprar a buchada aí? Ah, você é que é o dono aí? É? Então, não tem como não Pegar uma buchadinha aí Ah, é? Deixa eu ver Vamos lá Legenda Adriana Zanotto